princípios para viver vá em frente seja feliz sem medo de errar de viver temos uma só vida uma só oportunidade e temos que aproveitá-la o máximo respeite ao próximo como a si mesmo quebre paradigmas canalize as coisas boas e elas virão não se preocupe com opinião alheia eles não sabem nada sobre você se estão te olhando torto é porque não sabem o que é ser feliz e autêntico não se iluda sonhe confia em si mesmo tenha fé evite guardar rancor pois ele só faz mal a você mesmo não rotule não julgue não minta não sinta pena de você mesmo apenas viva faça o bem respire o bem seja o bem se você gostou inscreva-se no nosso canal deixe seu like e compartilhe e aí e aí e aí